Nos últimos 15 dias, as rodovias do Piauí registraram 67 acidentes de trânsito que resultaram em 6 mortes. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira. E o número chama a atenção para os cuidados essenciais nas rodovias durante este período de férias. Nos últimos 15 dias, as rodovias do Piauí registraram 67 acidentes que resultaram em 6 mortes. A BR-316, que atravessa os municípios de Teresina, Demirval Lobão e Monsenhor Gil, por exemplo, foi a que mais registrou essas ocorrências. Foram 30 acidentes ao todo. Além desses acidentes no trânsito, outras infrações também foram registradas pela Polícia, como embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as fiscalizações nos pontos das rodovias que recebem o maior volume de veículos nesse período de férias. As férias começaram no mês de julho. Então, muitas famílias viajam com seus filhos, sobretudo para o litoral piauiense. O número de veículos na 343 Teresina para Parnaíba aumentou bastante. Aumentou muito as pessoas circulando, ônibus, vans. E a PRF, sabendo disso, todo ano realiza a operação férias, inicia no primeiro dia de julho, vai até o final. Então, esse ano está relativamente tranquilo. Em relação à BR-343, nenhum óbito. Todo mundo bem, acidentes com danos materiais. Houve 67 acidentes esse ano, na primeira quinzena de julho. E ano passado, 57. Ou seja, esse ano aumentou um pouquinho. Em relação a óbito, triste número em relação a óbito, já houve seis óbitos no Piauí. Sendo ele, dois em Teresina e quatro no interior. Mas, até interessante, nenhum para a região do litoral. Todos para o sul do estado. Infelizmente, motociclista, na sua grande maioria. Foi dois, um em Jacobina, um em Jaicóso, um em Colônia do Gurgueia. E aquela situação que a gente bate, né? Pessoal, se for viajar, se for deslocar, vá com segurança, viaja com cinto de segurança, com a criança na cadeirinha. Verifique o veículo antes de viajar. A gente sempre conversa com o condutor. Porém, muitos ainda cometem infrações e desrespeitam as leis de trânsito e a gente deve autuar e multar. Então, vamos lá.